Amados, hoje, tantas pessoas me perguntaram coisas hoje, a respeito dessa data que estamos para comemorar nesses dias, que é a virada do ano novo judaico, o Al-Shaná, e o Chupor também. Quantos aqui tem dúvidas a respeito disso, eu pergunto? Tem pessoas que nem sabem que data a gente está vivendo hoje, mas nós estamos vivendo um momento muito, muito profético em Israel, fala do seu nome Israel, Israel é o relógio de Deus, então é uma data que se comemora, a virada do ano, novo ano, e todo mundo, e faz uma festa bem grande, e todo mundo se cumprimenta e diz, Xaná Tová, então chega o seu vizinho aí, Xaná Tová, Xaná Tová, não vai falar, ele está me xingando, o que é que é esse? O que é que é esse, não é? Tá, é que é esse ano novo. Se tu colocar mais a palavra meducar, então é um ano novo, doce. Eu digo ano novo, doce. Ano novo, doce. E Deus deseja para cada um um ano novo, doce. Então eu desejo para alguém um ano novo, doce para você. Doce e bom, bom e doce. E é um costume muito interessante que neste dia se leva para Deus os primeiros frutos da terra, pois é, tudo que se colhe nessa época, aqui no Brasil é, estamos vivendo a primavera, né? Mas lá em Israel está lhe dando o outono, então lá tem as frutas diferentes, lá tem a maçã nessa época, amém? Amém. Tâmaras, a maçã, por exemplo, é colocada um pedacinho no mel, molha no mel e come, e deseja um sirizinho, deseja um ano novo, doce, eu digo doce, doce e bom. E tudo que é primeiro, tudo que é primeiro, eu digo no primeiro ano, tudo que é primeiro é de Deus. A primeira fruta, os primeiros minutos, a roupa que vai se vestir deve ser também uma roupa primeira, não deve ser, então geralmente roupa branca, amém? Então tudo novo. E aí passa 24 horas, 48 horas, dois dias, que tudo que se faz é profético. Então fala para o seu irmão, ano novo. Ano novo. Tudo novo. Então diga, ano novo judaico. O calendário judaico. O calendário judaico. Dia 29 de setembro. Dia 29 de setembro. 18 horas. 18 horas. Começa o novo dia. Diga por que 18 horas? Porque o calendário judaico, que é o calendário de Deus, o calendário da Bíblia, é nesse, o dia começa às 18 horas, quando o sol vai entrar. Então aqui quando começa a noite, na verdade lá começa o dia. E esse é o calendário mais correto. É o calendário de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, você pode ler na Bíblia. Ele fala, lá você foi a noite e o dia. Então quer dizer, o dia para Deus começa. Quando o sol entra. Então o nosso dia começou há pouco. Aleluia. Então o calendário bíblico é o calendário de Deus. Amém? Amém. E no calendário de Deus, tem muitas datas proféticas específicas. Que são datas que Deus marcou encontro com a humanidade. Então quem não conhece o calendário de Deus, a Bíblia, ele não percebe o dia que Deus está lhe visitando. Você compreende? Amém. E você acompanhou minha última viagem para Israel. Eu fiz uma mensagem bem na porta onde Jesus entrou em Jerusalém. E Jesus disse, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas como uma galinha que coloca os seus pentinhos debaixo das suas asas. Mas você não quis. Você não conheceu o tempo da sua visitação. E por isso, ó Jerusalém, será destruído. Então todo o povo de Israel passou dois mil anos com um grande sofrimento ao redor da terra, sem pátria, porque não reconheceram o dia que Deus visitou a terra. Compreendeu? Então você acha interessante conhecer o calendário de Deus? Amém. Então diga, calendário de Deus. Calendário de Deus. Marca tempos, épocas, estações. E esse calendário é baseado na lua e não no sol. Você compreende? Então o sol, nesse momento, está seis horas de diferença de Israel. Então o sol, ele não serve para dizer que está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas a lua, quando sai a lua nova, ela é lua nova em toda a terra. Então a estação não é a mesma em toda a terra. Porque ela depende do sol. Correto? E a lua, não. A lua é o mesmo aqui no Brasil. Então quando sai a lua nova em Israel, sai aqui no Brasil também. Aleluia. Então a lua, ela não muda. Ela tem quatro fases e não muda. Agora as estações mudam. Pergunta o que quer dizer isso. O que quer dizer isso? Nós temos estações na nossa vida. Pode ser que a tua estação hoje não seja boa. No inverno é dito sofrimento. Mas o inverno não dura para sempre. Aleluia. 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 Então esta noite Deus está visitando você. Está visitando muitas pessoas aqui. E vem mudar a sua estação. Aleluia. 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 Então diga, vem mudança. Vem mudança da estação. Vem mudança. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar. A noite toda. Mas a alegria vem amanhecer. Amém? Amém. Então diga, tempos de Deus. Tempos de Deus. Mas os tempos de Deus marcam fases em nossa vida. Nosso tempo passamos. Toda a nossa vida é marcada por tempo. Quando você é criança, passa sete anos, né? Você é inocente. Depois já... Quando vai fechar dois, cinco, de sete, quatorze. Já não é mais. Passou uma fase. Você chega a vinte e um anos, você já é de maior. Já pode casar. Outra fase. Amém? Passou trinta anos, você é outra fase. Você já é pai, já é casado. Quarenta anos. Já é amador. Amém? Tudo isso é marcado pelo tempo. Aleluia. Aleluia. Diga tempo. Tempo. Então, o tempo é a coisa mais preciosa que Deus o deu. Por isso que a gente não pode perder o tempo. Amém? E é tão bom o tempo que Deus está preparando um tempo que vai durar eternamente. Mas é só ser eterno quando a gente estiver com Ele no céu, porque no céu não muda. Vai ser bom sempre. Mas aqui na terra é altos e baixos. É difícil, muitas vezes. Por isso que o tempo passa rápido aqui. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, preciso que você, para você entender a mensagem hoje, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, diga assim, Espírito Santo, venha me ajudar. Em nome de Jesus Jesus. Amém? Eu quero ler junto com você, Provérbios, capítulo 3, verso 10. 9 e 10. Diz assim, honra, diga honra ao Senhor, com os teus bens, e com a primeira parte, e com todos os teus ganhos. Verso 10. E se enxergarão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Graças a Deus. Diga, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Nesta noite. Nesta noite. Amém? Fala comigo, Senhor. Deus vai falar com você. Fala comigo, Senhor. Amém? Então, diga comigo, Deus é um Deus de plano, propósito e signo. Ele não faz nada por acaso. Não faz nada por acaso. Tudo tem propósito. Sua vida aqui na Terra tem um propósito. O sofrimento também tem um propósito. O sofrimento nos aperfeiçoe. O sofrimento nos humilha. Nos faz se humilhar. E o sofrimento nos faz reconhecer a grandeza de Deus. Ninguém saia sentado nesses bancos aqui hoje, se a sua vida fosse uma imagem rosa todo dia. 99% vem aqui pelo sofrimento, pela dor. Não é verdade? Amém. Então, diga comigo, Deus é Deus. Ele tem projetos para mim. Ele tem projetos para mim. Quero falar um pouquinho de quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, havia uma guerra lá no céu. Deus criou todos os anjos, arcanjos, querubins, cegafins, muitos tipos de anjos. Cada um tinha uma função, até hoje. O vento que você vê todo dia. Já imaginou como é esse tanho vento? Você sabe de onde ele vem? Sabe para onde vai? E às vezes o vento norte. A proposta é essa. E às vezes o vento está frio. E às vezes o vento está quente. Tudo são anjos que Deus coloca para movimentar a terra. Amém? Amém. E os anjos, cada um tem uma tarefa. Eles têm uma tarefa só, cada anjo. Um anjo não faz duas coisas no mesmo tempo. Então, vamos lá. Deus pega o anjo mais bonito do céu e diz para ele, se eu vou te dar uma função, essa função será mais de uma. Você vai comandar a adoração, que é a coisa mais importante para Deus, é a adoração. Então, quando eu vi aqui, a Thalita cantando aqui, eu pensei, poxa, ela está fazendo a coisa mais importante. Que Deus acha que aquilo é uma riqueza. Aquilo é um tesouro. E todos que adoram a Deus, Ele enche as mãos em tesouro. Então, em toda a Bíblia você vê a adoração e tesouro juntos. Isso quer dizer que, quando eu adoro, prospero. Amém. Aleluia. Então, Deus chama aquele anjo, o arcanjo, mais bonito, mais inteligente que isso. Você vai desagradar a adoração. Não vai ser tão bonito ou inteligente que eu vou te dar mais de uma função. Você também vai trazer a revelação, a palavra. Você vai levar a palavra para todos os anjos. Para todas as criaturas. E a palavra de conhecimento, a ciência. As descobertas. Por isso que você também observa que a cada tempo tem novas descobertas. E esse anjo, então, ficou tão orgulhoso. E junto com tudo isso, Deus disse, você também vai distribuir riquezas. Então, por isso que a Bíblia diz em Isaías 14, Isaías 28, que esse querubim, ele andava sobre as pedras preciosas. Sabe uma pessoa que tem tanto diamante que ele caminha em cima? Ele tinha diamante, ouro, nato, coisa riqueza, muito, 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 muito. Ele distribuía. E ele também levava a informação. Olha, Deus trouxe uma nova palavra. E tudo que está na Bíblia, na Torá, estava na boca dele. Ele era a boca de Deus. E tem anjos que são assim. Eles falam, parece que Deus está falando. E na verdade é. Só que um dia ele se encheu e fez uma coisa errada. Deus disse para ele, você pode entrar em qualquer sala do céu, do universo, menos num lugar. Pergunta de qual? Na, no lado da escuridão do universo. Naquela época não existia noite ainda. Só luz. Porque lá no céu não tem noite. Só tem luz, porque Deus é luz. Então aquele anjo pecou. E foi explorar o conhecimento do mal. Ele criou uma teoria. E disse. Eu creio que o bem e o mal podem andar juntos. Eu creio. Muitas pessoas pensam hoje na igreja. Eu creio que eu posso estar na igreja hoje fazendo o bem. Mas ali fora eu posso fazer o mal. Eu posso fazer os dois. Quem criou essa teoria? Então aquele anjo criou essa teoria. E Deus disse para ele. Não. Você está repreendido. Você não pode espalhar essa ideia para ele. Mas ele espalhou e convenceu muitas pessoas. Muitos anjos. E aí Deus não aceitou isso. Então ele começou a difamar Deus. Diga difamar Deus. Difamar Deus. Que tipo de difamação ele fez? Ele disse. Deus está sentado no trono. No monte Sião. Diga monte Sião. Monte Sião. Lá no lugar mais alto do universo. De lá que comanda tudo. Mas Deus é. É muito egoísta. Ele não é democrático. É onde veio essa palavra. Esse rapaz já é político. Esse anjo já é político. Ele disse. Deus não é democrático. Só que é ele mandar. Ele não reparte com ninguém o seu poder. Ele não reparte com ninguém a sua coroa. Ele não reparte sua glória a ninguém. Difamou Deus. E disse. Deus é injusto. Diga o que é justo? Diga. Justo é. O que você deseja para você. Deseja para outro. Você come pão. A pessoa do seu lado come pão. Você tem uma camisa. O teu irmão também tem. Você tem duas. Ele não tem nenhuma. Reparte. Justo. Faça aos outros o que você deseja para você mesmo. Justiça. Então ele difamou Deus. Na verdade ele queria se assentar no trono de Deus. Ele começou a falar no seu coração. Se orgulhou. E disse. Eu subrei mais alto. Que as nuvens no universo. Eu me assentarei naquele lugar. Eu serei. Eu comandarei. E tal. Essas coisas do eu. 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 O egoísmo. E aí então. Houve o silêncio do céu. Não existia esse lugar escuro. Que você vê aí fora. A noite. Era tudo. Era luz. E o lugar escuro estava escondido no abismo. E foi lá no abismo que ele foi buscar o conhecimento do mal. Ele foi lá no abismo para experimentar a raiva. O ódio. A vingança. Ele foi experimentar. Essas coisas ruins. E trouxe para os outros anjos. Convenceu uma terça parte. Então Deus foi silêncio no céu. E Deus se afastou do seu. Do seu trono. E ele diz. Ele saiu do trono. Então ele vai deixar a gente. Se candidatar. E eu vou ser o presidente. Do universo. E eu quero que vocês votem em mim. Vote em mim. Vote em mim. E conseguiu convencer uma terça parte. Só que Deus foi silêncio. E quando Deus está em silêncio. Ele fala. Amém. Aleluia. Digo silêncio de Deus fala. Silêncio de Deus fala. E quando Deus estava em silêncio. Deus ficou triste. Deus ficou muito triste com a traição. Lúcifer. Nós chamamos Satanás. E era o primeiro filho de Deus. Era o de confiança. E você sabe o que acontece. Quando um filho nos trae. Quando uma pessoa da casa. Uma pessoa da família. Uma pessoa que nós amamos. A dor da traição é terrível. Ela não cura com remédio. Nem com bebida e droga. Ela experimentou de tudo para curar. E não tem jeito. Então. Quando Lúcifer e os anjos. Pensam que Deus vai dar a oportunidade. De ele governar. Deus vai lá. Pega. O barro. De quatro partes. Barros diferentes. E começa a fazer. Uma criatura. Aleluia. Diga aleluia. O que você pensa que Deus começa a criar? Hein? Ele faz o boneco de barro. A sua imagem e semelhança. Só para seu espírito. Ele diz. Vai ser igualzinho a mim. A minha imagem e semelhança. Só que dentro de ser humano. Vamos saber. É profundo. Elevaremos aqui. Algumas décadas falando sobre isso. E você não chegaria ainda. Ao pleno conhecimento dessa verdade. Mas através do Espírito Santo. Você pode ter uma ideia. Deus coloca. No homem. E na mulher. Tudo que tem no universo. Aleluia. Aleluia. Dentro de você. Tem tudo que tem no universo. Você tem um pouco de anjo. Você tem um pouco também de. Se falar, né? Deixa eu ser. Por isso que a gente. Às vezes a gente faz coisas que. Se arrepende. Depois tem vergonha de olhar o Espírito, né? Mas enfim. Quando aquele anjo. Pensa. Que Deus está distraído. Que Deus vai dar a oportunidade. De ele sentar no trono. Deus disse. Eu criei. Um ser. Adão. No sexto dia da criação. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo o romance? Amém. Você está entendendo. Que tem gente difamando Deus por aí. Que Deus é injusto. Que ele não dá a coroa dele para ninguém. Ele não dá o poder dele para ninguém. Ele não dá a riqueza dele para ninguém. Você compreende? Então. Aí ninguém senta no trono de Deus. Ninguém governa com Deus. Deus pega Adão e diz. Adão. E apresenta Adão e Eva para todos os anjos. Quando Deus apresenta Adão e Eva. Quando eles aparecem. Os anjos se dobram e vão adorá-lo. E ele diz. Calma. Eu não sou o pai. Eu sou. Eu sou. Ele me criou há pouco. Mas era tão parecido. A imagem. A semelhança. A pele que nós vemos hoje. Essa pele. Não existia no primeiro homem. Na mulher. Pergunta. O que existia então? O que existia? Olha para o florescente. O nome é Or. O homem tinha Or. Luz. Não precisava roupa. Porque era um brilho só. Quem olhava para o homem via a imagem e a glória de Deus. E Deus diz. Adão. Você vai sentar no meu trono. E vamos governar juntos. Aleluia. Aleluia. Deus diz que ninguém sentava naquele trono. Deus queria agora alguém que Deus recebeu meu filho amado. Que eu cheguei. Coloquei nele meu espírito. Aleluia. Aleluia. E aí então Satanás fica furioso. Ele fica envergonhado. E olha para o ladrão. Ele é com raiva. Ele fica estudando uma maneira. Então o homem é a coroa da criação. O homem e a mulher são o poema de Deus. O homem e a mulher são a ciência de Deus. A criação de Deus. O sonho de Deus. O enigma de Deus. É uma mensagem de Deus. Para todos os anjos. Para todas as épocas. Para todas as galáxias. Que mensagem está ali? Outro dia eu conto mais para você. Mas eu fico fascinado. E eu o dia que eu morrer. Eu vou viajar para dizer. Senhor antes de entrar no céu. Deixa eu dar mais uma voltinha por aí. Porque nós vamos abrir. Nossa capacidade de conhecimento. E de raciocínio e de entendimento. Na hora que a gente sai desse corpo. E podemos ter um conhecimento em um segundo. De tudo que foi criado. Mas algumas coisas Deus já nos revelou pelo Espírito Santo. E uma delas é essa. Deus. Deus diz para os anjos. Este aqui. Ele tem dentro dele. Uma capacidade. Ele fará mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu vou dar uma capacidade para o homem e para a mulher. Que eles poderiam escolher. Entre o bem e o mal. Você compreende? Um terço está contra Deus. Então dois terços a favor de Deus. Então dentro de nós. Tem um terço. Que muitas vezes está contra Deus. Mas tem duas partes que são sempre a favor de Deus. Mas dentro de nós. Tem uma capacidade que podemos esconder. E fazer o bem. Seguir aquele Lúcifer. Ou fazer. Ou fazer o bem. Seguir a Deus. Ou fazer o mal. E seguir o inimigo. Então Deus colocou dentro de nós. Aquilo que estava acontecendo no universo. Estava acontecendo uma disputa. Os anjos estavam discutindo. Se é bom fazer o bem. Se é bom fazer o mal. Os anjos bons dizem. Não. Nós fomos criados para o bem. Vamos fazer só o bem. Os outros. Não. Nós fomos criados para o bem. Mas também para o mal. Vamos fazer os dois. Aí Deus disse. Eu vou criar um ser. Que vai decidir. E ele será como um teste. Para vocês observarem. Por isso até hoje. Somos observados. 24 horas. Pelos anjos. A terra. É um laboratório. Angelical. Onde eles estão olhando para ver. Quando alguém faz o mal. Qual o resultado. Quando alguém faz o bem. Qual o resultado daquilo. E eles ficam olhando. Você compreendeu? Você compreendeu? Que houve uma disputa lá em cima. Lúcifer foi destronado. Perdeu o seu lugar. Mas continua agindo. E continua fazendo propaganda enganosa. Continua divulgando. Que Deus. Não é bom. Não é justo. Você compreendeu? Então nós temos essa graça. Nós somos esse enigma. Que nem nós nos conhecemos. Nós somos estranhos. Às vezes a gente até gosta da gente. Às vezes se odeia. É verdade? Às vezes quer viver. Às vezes quer se matar. É porque nós temos tudo dentro de nós. Trabalhando. Alguns chamam de átomos. De moléculas. E de nós saiu a energia. Que alguns chamam de cósmica. Alguns cientistas estão agora estudando. Energia quântica. Que é nada mais. Nada menos do que. A energia da fé. O que é a energia quântica? É a energia que cria coisas. Se eu começar a pensar. E abençoar essa água. Você vai examinar ela. Depois vai ver que ela está abençoada. Você tomou. Ficou de médio. Mas se tem alguém brincando aqui perto. E xingando o outro. Aquela água fica contaminada. Mas o que fez aquela água mudar? Existe uma energia. Chamada quântica. De onde vem? Não sei. Foi estudante. É o homem que tem essa energia. De transformar as coisas em boas ou ruins. A capacidade de ser o bem um dia e o mal no outro dia. De ser um anjo ou um demônio. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar esse estudo na eternidade que tem você inteiro. Amém? Diga aleluia. Aleluia. Mas eu gosto de navegar nessas revelações de Deus. Então, muitas vezes nós somos o príncipe. Muitas vezes somos o mendigo. Mas o mais importante que você tem que entender. Que dentro de você tem algo que Deus colocou em você. Que não colocou nos anjos. Não colocou em nenhuma criatura. Pergunte o que é. A imagem e semelhança de Deus em você. É que você tem um tribunal dentro de você. Nesse tribunal que é a tua consciência. Você decide o que fazer. Você pode optar por fazer o bem ou fazer o mal. Isso te diferencia dos anjos. E de toda criatura. Isso te torna maior que os anjos. Mas também vai ser responsável. Amém? Amém. Então, nesse pequeno introdução. Para você entender. Que Deus nos criou. E nos colocou em uma posição. Que antes. Estava o anjo mais poderoso da terra. Dos céus. Hoje nós somos capazes de dirigir a adoração. Hoje nós somos capazes de adorar. Então, lá no céu. Quando Lúcifer estava lá. E ele começava a adorar. Deus se beneficiava. Deus navegava. Deus navega. Ele anda no meio dos louvores. Sabe aquelas letrinhas da música? Deus se agarrou. Não tem alguém adorando. Ele fica navegando. Aleluia. Aleluia. Experimenta. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita. No meio dos louvores. Por isso que ele procura na terra os verdadeiros. Adoradores. Adoradores. Ele tem uma queda por isso. Você compreende? Ele deu maior autoridade para o Lúcifer. Porque ele era adorador. E ele deu também a maior riqueza. Porque ele era adorador. E também ele deu maior sabedoria. Porque ele era adorador. Compreende? Então agora pega isso. Lúcifer cai lá do céu. E agora Deus diz. Eu quero que você suma até o céu. Eu quero que você habite lá. Você foi criado. Nós fomos criados. Para ocupar exatamente aquele lugar. Que ficou vago. Quando Lúcifer errou e pecou contra Deus. Ele foi expulso do céu. Ele foi expulso desse lugar chamado Morte e Céu. Mas aí Deus diz. Alguém tem que ocupar esse lugar. Então ele criou no homem. Aleluia. A mulher e o homem. Que os dois são chamados homens. Isso quer dizer homem e mulher. Macho e fêmea. O homem do pó da terra. Mas a mulher foi feita de um elemento melhor. Diga doce. Na costela. Então amados. Nós somos essas pessoas criaturas de Deus. E temos a capacidade. De. Entrar no coração de Deus. De. Tocar Deus. De atrair Deus. Chamar Deus. Basta um choro nosso. Ele vem correndo. Basta uma noite de lágrimas. E ele desce lá e diz. Meu filho. Vou fazer qualquer coisa. Para você parar de chorar. Aleluia. 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 Diga aleluia. Aleluia. Então nosso Deus é maravilhoso. E ele deu essa capacidade para o homem e a mulher. Então quando Satanás viu Adão. Ali no jardim do Éden. Quando fala jardim do Éden. Está falando que o jardim que Deus deu para o Adão cuidar. Era dentro da presença de Deus. Mas todo dia Deus visitava o homem. Diga todo dia. Todo dia. Na viação do dia. Diga que é essa. Toda essa. Exatamente. Na hora que muda o calendário. O sol vai entrar. Um pouquinho antes de entrar. A hora da fotografia. Sabe o que é aquela hora de 18 horas? Você pega a foto. E tira uma foto. Você vai ver. O seu verdadeiro eu. Pergunta por quê? Que é a hora que a foto fica mais bonita. É quando o sol vai entrar. É o momento mágico. Que as ruas aparecem. Pergunta que hora é essa? A hora da visitação de Deus. A hora é que Deus visitava o Adão. Aleluia. Todo dia Deus desce a terra. E se você um dia sentir uma lágrima descer do céu naquela hora. Porque Deus está dizendo. Que saudade. Eu tenho o tempo que eu podia conversar com o homem e andar de mãos dadas. E conversar com ele. E trocar a experiência com o Adão. Aleluia. Todo dia. Naquele horário. O horário mágico. Porque eu digo mágico. Mas é o horário santo. Mudança de horário. Então. Satanás sabendo. Que o homem tinha. Essa capacidade. De escolher o bem ou o mal. Ou tinha o livre-arbítrio. Diga livre-arbítrio. Ele jogou. E conversou Eva. E disse. Tentou Eva. E fez com que ela comesse. De um fruto. Diga que fruto. Que fruto. O fruto que Deus disse. Deste fruto. Desta árvore. E você não come. Porque aquela árvore. É reservada. Exatamente. Quando Deus disse para Satanás. Você não se envolve. No lado das trevas. Você fica só na luz. Então. Não entre nesta. Não coma disso. Aquela árvore. Que muitos dizem que é um teste de obediência. E é também. Mas quando Satanás faz Eva. Pegar daquela. É a primeira vez na história. Do homem. Que o homem ia desobedecer. Uma palavra de Deus. Você compreende? Amém. Todos os computadores hoje. Quando alguém joga um vírus nele. Ele fica imprestável. Basta mudar uma regrinha do computador. E ele não presta mais. Satanás sabia disso. Que o homem foi criado perfeito. Mas bastava ele desobedecer. Uma palavra. Só. E ele se tornaria mal. Então. Isso que aconteceu no jardim. Quando. Satanás fazia. Pegar aquela fruta. Quando ela pegou a primeira fruta. Diga a primeira. Primeira. Diga agora. Primícia. Primícia. Eles perderam a graça. Interrompeu o filme. Apagou a luz. A música acabou. Parece que quando a pessoa volta à realidade. Ela sonhando. E agora. Eu vejo que. É só o sonho. Bastou uma palavra. Só a desobediência. E Adão e Eva se tornaram. Parecidos. Com Lúcifer. E Deus disse. Com muito pesar. Com muita tristeza. Disse. Adão. Eva. Não posso deixar vocês ficarem aqui. Mas por que pai? Porque agora entrou mal em vocês. Dessa raiz entrou em vocês. E se vocês ficarem aqui. Vocês vão viver eternamente. E eternamente mal. Então por amor. Eu vou deixar vocês aqui. E vou jogar vocês no lugar. Onde vocês poderão. Recuperar. O que perder. Pergunta que quero fazer. Muito importante. Para os nossos alunos. Qual foi o motivo. Da queda do homem. Que perdeu a coroa. Perdeu o trono. Perdeu a beleza. Perdeu a imagem. Semelhança de Deus. Qual foi o motivo. Por que eles perderam tudo isso. Pegaram a primícia. Pega de Deus. Pegaram o primeiro fruto. Pega de Deus. Você compreende agora o que é primícia. 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 Diga o primeiro fruto. Tudo que é primeiro é de Deus. Então Deus diz. Adão, Eva. Tudo é de vocês. Essa aqui é a primeira árvore. Essa aqui é minha. Não mexe. Eles pegaram o que era de Deus. Primícia. Eu gostaria de falar duzentas horas para vocês sobre tudo isso. Então Deus tem que mudar algumas coisas a partir de hoje. Então diga qual o pecado inicial. Qual o pecado inicial. Do homem. Do homem. Roubaram a primícia. Agora escute. Como foi Satanás que mandou pegar aquela fruta. Então aquela fruta foi. Diga foi. Foi. Consagrada. Consagrada. A Satanás. Diga então. A primícia. Que eles pegaram de Deus. Eles deram a Satanás. E Satanás pega e diz. Para Deus. Está vendo? Ele até diz. Deixa dirigir o universo. Todo mundo pode ter o bem e o mal dentro deles. E eles fizeram o mesmo pecado que eu. Então eles são meus servos agora. Agora eu vou andar com eles. Então existe uma lei no versão que diz. Aquele que tu obedece. É o teu Senhor. Aquele que tu respeita. Aquele que você obedece. Aquele é o teu dono. Aquele é teu pai. E Adão e Eva respeitaram e obedeceram. A Satanás. E tornam-se agora filhos dele. E então Deus chorou pela primeira vez. E ficou antecessivo. De ter dado o visto para o homem. Então Deus está lá agora. Pergando de tempo que ele fica triste. E ele se afasta do homem. Porque a glória dele é tão grande e tão poderosa. Que se ele chega perto do homem pecador. O homem é destruído. Então vamos nos distanciar. E aí quando você sai para voltar para casa. Você olha esse vasto escuridão. No universo. Aí está o abismo. Que nos depara. De Deus. A escuridão. Você compete. As estrelas estão lá. Dizendo. Existe uma luz no final do túnel. Aleluia. Aleluia. A lua parece para dizer. Eu venho trazer uma estação. Onde vocês podem. Me copiar o que perder. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Diga aleluia. Aleluia. Eu vou continuar. Repita nessa segunda partida. Primícia. Primícia. Primeiro fruto. Primeiro fruto. Adão e Eva. Adão e Eva. Pegaram. Pegaram. O que não podia pegar. O que não podia pegar. Consagraram para o inimigo. Consagraram para o inimigo. E Deus ficou extremamente triste. Deus ficou triste. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Para você conseguir entender. Uma comparação de dois fatos semelhantes. Que trazem a mesma consequência. E que quebram o mesmo princípio. Nós vemos quando Deus tirou o povo dele do Egito. Diga. Tirou o povo do Egito. Tirou o povo do Egito. Eles eram pobres. E Deus encheu as mãos de riqueza. Muito ouro. Muita prata. Muita riqueza. E no meio do deserto. E eles fizeram o que? Um bezerro de ouro. E adoraram. E Deus ficou entristecido. E ficou furioso. Diz. De novo a mesma coisa? Que já fizeram lá no jardim? Vão repetir a mesma coisa? Eu entrego para vocês riqueza? E vocês entregam para o inimigo? Deus não suporta isso. Deus não suporta isso. Deus não suporta queridos. Quando nós pegamos a premissa de Deus e damos por ele mesmo. Preste atenção nisso que eu vou pregar agora. Vou começar daqui a pouquinho a pregar. Aqui eu só passei para você uma visão de algumas experiências que Deus já me deu nesses 30 anos. E muitas vezes eu estive nesses lugares por onde eu falei. E eu sinto saudade. Desta glória toda. Mas um dia nós vamos navegar lá. Um dia nós vamos ver tudo isso. E você vai saber o que é glória, o que é grandeza, o que é tremendo. Isso aqui na terra aqui é um buraco. É um lugar tão distante da nossa casa. Que por isso a gente tem uma coisa que todo mundo chama de saúde. Aleluia. Não tinha saudade antes disso. Então diga comigo. Princípio das premissias. Pegou as premissias de Deus. Diga, pegou a premissa. Perde a coroa. Perde o trono. Perde a graça. Perde a luz. Perde a inocência. Perde a riqueza. Perde a revelação. Diga, primícia. Primícia. Mas por que Deus ficou tão chateado? E por que foi acontecer isso? Diga, leis universais. Leis universais. É uma... Existe uma lei que os cientistas dizem... Não sei se você sabe que lei é essa. Você joga para cima e volta para baixo. Como é que é? Está vendo? Se eu fizer um milhão de vezes, vai acontecer melhor coisa? Então existem leis também que controlam a vida espiritual. E que definem as coisas. E toda vez que ela é quebrada, alguma coisa acontece. Então toda vez que a lei da premissa é quebrada, alguma coisa acontece. Eu quero incentivar você a estudar uma aula que eu vou só sobre premissa. E eu ensino o que acontece quando se quebra essa lei. Então veja só. Diga, Deus é justo. Deus é fiel. Deus é bom. E ele viu Adão e Eva. Caídos lá no chão. Perderam a glória. Perderam o trono. Perderam a riqueza. Perderam as joias. E agora não tem mais nada. Aí Deus dá um filho para ela. Caindo. Outro filho. Abel. E aí Deus então cria um sistema para visitar o homem e entregar de volta o que ele perdeu. Aleluia. Você compreendeu que o homem tinha tudo? Riqueza. Sabedoria. Você compreendeu tudo isso? Eternidade. Tinha a vida eterna. Não adoecia. Não envelhecia. Não sentia tristeza. Não chorava. Eram felizes. Eu estava todo dia com Deus. Toda tardinha Deus visitava. Então Deus explica agora. E diz assim. Preste atenção. Eu vou criar datas específicas que eu vou descer a terra e visitar o homem. E oferecer de volta a glória, a honra, o poder e tudo o que ele perdeu. Então essa palavra no hebraico é chamada de moedim. Diga moedim. Moedim. Que quer dizer o que? Diga tempos específicos que Deus visita a terra para devolver ao homem e a mulher o que eles perderam. O que eles perderam. Então é interessante que a palavra moedim é moeda. Aleluia. Isso quer dizer que quando Deus decide marcar um encontro com o homem, ele vai crescer as moedas. Diga, aleluia. Vai ter moedas. Vai ter riqueza. Amém? Amém. Amado, você não se confora com a pobreza porque você não foi criado para ser pobre. Mas isso quer dizer que nós amamos a riqueza, amamos a beleza, amamos coisas boas porque nós, a nossa igreja é esta. Compreende? Então, diga moedim. Diga tempos específicos que Deus visita a terra. Pergunte quando agora. Vamos lá. Quando, 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 quando. Diga tempos específicos que Deus visita a terra. Com propósito. Com objetivo. De que? De te trazer de volta a coroa, te trazer de volta a riqueza, te trazer de volta a palavra, a revelação, a alegria, a vida eterna. Que tempo é esse? Esses tempos são chamados de janelas. Então, se você pudesse ver, há um alinhamento. Às vezes falam em alinhamento de planeta. É verdade. Existe um alinhamento. Toda semana, a terra dá aquelas voltas, sete voltas ali. E aí você conta sete dias. Aí quando chega sexta-feira, dezoito horas, bem na hora da nossa aula, janela se abre. E Deus desce. Ele vem procurar o homem e a mulher como ele vinha procurar Adão todo dia. A tardinha. Mas especialmente sábado, ele passava o dia todo com Adão e ela. E agora é sábado. Experimenta. No próximo sábado. Fique na presença de Deus. Não atenda o telefone. Desligue. Não faça trabalho. Não discuta. Não brigue. Não ouça. Nada ruim. Fique na presença de Deus. Você vai ver o que acontece? Pergunte o que acontece. O que acontece? Acontece a mesma coisa que na rua cheia. É o dia que você mais recebe vida de Deus. É o dia que você recarrega as baterias. É o dia que renova a sua pele. Aleluia. É o dia que renova os seus órgãos. As moléculas. Os órgãos. Que as células. São renovadas naquele dia. Se você fica na presença dele. Aleluia. Fique na presença. Fique junto com a família. Os judeus fazem isso sempre. Por isso que você vai escalar. Você vê. Como é que pode? São dia e noite no sol. Não tem uma manja na pele. E são claros. Brilham. É o diferente. Você vai no bairro mais rico dos judeus. Não encontra farmácia. Não encontra hospital. Se o nosso agente não adoece. Não. É muito difícil. Muito difícil. Eu não adoecei. Esse é o novo manhã de cada sábado. Então diga no sábado. Uma visita especial. Então diga aquele dia. Que dia. É. É. no sétimo dia então eu digo no sexto dia Deus cria o homem no sétimo Deus passa o dia todo com a minha mulher quem compreendeu? então agora vamos lá cada lua traz algo de Deus mas a lua nova a lua nova é a lua mais interessante porque ela marca o início do mês então como que é o calendário judaico? estou falando do calendário eles contam o dia o primeiro dia do mês é quando surge a lua nova fica dois guardas escutando lá em cima espiando, é hoje, vai chegar, vai chegar se ela não chegou se alguma nuvem atrapalhou de ver a lua nova não encontra o dia ainda mas quando eles viram a lua surgir surgiu e toca o chofar e anuncia começou o novo mês e este novo mês no primeiro minuto do mês todos eles pegam algo em sua mão e dizem isto é de Deus o que que eles pegam em sua mão? primícia primícia aleluia então eles consertam o primeiro erro que trouxe o primeiro problema na sua alma e começam a restauração na sua alma aquilo que nós lemos no salmo 23 o senhor meu pastor não me faltará leva águas tranquilas e mansas e tal e quando fala refrigera minha alma quando você entrega a primícia tua alma é refrigerada quando tua alma está muito quente que nem um motor que esquenta ele acaba pifando fundindo mas quando você entrega a primícia restaura a sua alma compreendeu o poder das primícias? amém estou falando só de primícias então todo mês diga todo mês lua nova acontece algo todo mundo corre e prepara e bota uma roupa nova e bota uma roupa branca e toma banho então diga lua nova lua nova início do mês início do mês o nome daquele dia diga o nome é? rocha rocha coveste coveste então diga o primeiro dia primeiro dia cabeça do mês pergunte o que é isso? que é isso? quais professores tem aqui? não existe um professor melhor que Deus Deus fala por figuras tem 22 letras no alfabeto judaico no hebraico cada letra tem figuras de animais então as letras falam e cada letra é um número também então os números falam tem uma ciência judaica que é chamada de matria que os números falam então cada sete dias é o início de uma nova oportunidade de mudar de vida diga aleluia diga cada lua nova é um novo tempo uma nova estação que pode começar em sua vida então eles entregam a preguiça e fazem uma festa e comem do melhor e trazem para Deus ofertas de primícias diga ofertas eu poderia falar de muitas aqui mas eu quero me deter nisso diga cada festa de Deus diga primeiro é sábado depois é lua nova eu digo vai acompanhando cada festa uma visita de Deus em cada visita ele traz algo que você perdeu vou te acrescentar algo mais e mais então nós temos a festa de páscoa por exemplo o homem estava perdido no Egito escravo do diabo uma tristeza enorme uma miséria enorme Deus diz assim eu vou preparar uma festa para você e ele diz Moisés reúne todo o povo preste atenção olha que interessante estou falando de calendário de Deus naquele dia que Deus estabelece a páscoa não era exatamente o início do ano novo não mas Deus disse vocês vão começar um novo calendário então é chamado de repita calendário litúrgico litúrgico o que é litúrgico? é religioso é só com o povo de Deus e o outro calendário eu digo é calendário civil para todo mundo agora pergunto por que Deus faz um novo calendário na páscoa? é para nós é para você ele está dizendo vocês estão perdidos vocês estão arrebentados acabados mortos endividados vou fazer um novo calendário para vocês e vou dar uma nova oportunidade diga que oportunidade e Deus diz em Exo capítulo 12 Moisés diga para todo o povo repita diga para todo o povo diga para todo o povo vai começar um novo calendário vai começar um novo calendário vai só um novo calendário um novo calendário aí você diz mas como nós estamos em abril mas como é que vai começar o outro agora é diga assim é um novo tempo é um novo tempo algo novo vai começar em Parú Aleluia Deus cria um novo tempo na páscoa em Exo capítulo 12 e ele diz então nesta data vocês vão separar um cordeiro diga um cordeiro um cordeiro diga um cordeiro um cordeiro sim mas que cordeiro diga o primeiro o primeiro diga o primeiro cordeiro primeiro cordeiro como que a gente dá o nome para o primeiro diga primícia primícia então diga o primeiro cordeiro primícia primícia agora pergunta na sala de aula o que aconteceu quando eles deram o primeiro cordeiro lá na páscoa lá no Egito pergunte o que aconteceu quando eles deram a primícia o primeiro cordeiro pergunte o que aconteceu quando eles deram a primícia o primeiro cordeiro Deus desceu lá no Egito aleluia desceu lá e tirou o seu povo da terra do Egito destruiu os inimigos remetou com a cara do diabo afogou os soldados no mar e ele saiu com as mãos cheias de ouro de riqueza de prosperidade de saúde de força de alegria de ânimo toda a família reunida e não houve morte entre eles não houve doença entre eles não houve mortandade o pão descia do céu a água brotava da rocha Deus fazia a roupa das crianças crescerem enquanto eles caminhavam no deserto diga o porquê eles deram a primícia dos seus cordeiros então diga o cordeiro é uma primícia diga uma fruta é uma primícia diga o primeiro momento é uma primícia o primeiro dia do mês diga primícia e tudo isso é de Deus então diga lição primícia é de Deus e todos que pregam a primícia recebem de volta a coroa tornam-se príncipes se assentam com Deus para governar na sua geografia aleluia você se torna príncipe primeiro você se torna amado reverenciado respeitado por onde quase a cabeça servida amém dinheiro no bolso na bolsa joia pedurada nas orelhas na cabeça em tornozeleira nas mulheres essas coisas todas que vocês gostam muito diga tudo isso veio quando deram o primeiro cordeiro então diga um cordeiro é uma primícia importante importante aleluia então agora vamos lá existe uma festa na bíblia que é chamada de festa das primícias ela acontece 50 dias depois da páscoa diga o que aconteceu naquela páscoa naquele primeiro dia diga o que aconteceu naquele dia na primícia depois da páscoa diga todos estavam no monte Sinai e agora eles estavam enriquecidos agora eles tinham bastante condições e eles foram levar uma primícia para Deus agora a primícia é? diga a primícia é? a primícia é ouro prata tudo o que Deus pedisse lá no capítulo 10 de Eros verso 26 diz que eles vão levar para Deus tudo o que eles tinham sua casa sua propriedade seus animais a sua roupa os seus gatos e quando chegasse no monte Sinai o que Deus fosse pedir eles dariam eles não sabiam o que Deus ia pedir e eles aprenderam uma coisa os judeus diziam assim ouviremos e obedeceremos ainda que não entendemos nós vamos ouvir e vamos fazer ouviremos e faremos ainda que não entendemos não fique contextualizando não fique indagando não fique questionando isso aqui não é de Deus não é para que Deus quer poder eu não sei para que Deus quer poder eu só sei que ele diz que ele quer eu vou levar amém eu vou obedecer então eles chegam lá e Deus desce no monte Sinai e quando eles vão entregar aquela primícia né a festa das primícias pergunto o que é isso Deus queria que eles dessem a primícia do melhor do ouro da prata da riqueza de tudo que eles tinham ganhado de Deus porque Deus queria casar com o seu povo queria fazer eles voltar como lá no passado e se assentar no trono com ele como como Deus fez porque foi para isto que Deus criou para estar assentado com ele no trono governando com ele e isso chama-se casamento casamento diga casamento casamento então o casamento ele faz com que você se torne dono ou dona de tudo que teu marido tem e o marido é dono de tudo que a esposa tem então Deus queria esse casamento aquele dia ali no monte Sinai e eles deveriam entregar a primícia eles deveriam entregar a primícia do dia seria uma festa madrugada acordar cedo e Deus queria esse encontro Deus ia entregar a primícia Deus ia entregar a primícia dele Deus ia entregar a Torá entregou a Torá Deus ia entregar para eles aquilo que eles tinham no início pergunte o que eles tinham no início mas assim diga pele brilhava brilhava se contém então naquele dia em vez deles levar a primícia de se encontrar com Deus eles dormiam só um veio ao encontro de Deus pergunte quem é Moisés e Moisés se encontrou com Deus aquele dia um encontro que é marcado ele foi e Deus também compagheceu e quando Moisés desce do monte faz assim o que aconteceu com a pele dele olha para a florecente era assim o rosto de Moisés ele tinha que usar um véu porque as pessoas olhavam para ele e se assustavam saí correndo pergunta da onde que veio esse brilho Deus está devolvendo o que ele já tinha compreendeu? eu estou falando o mais sucinto possível sobre esse assunto e para trazer um ensinamento que hoje o dia todo me perguntaram quando é que eu entrego a primícia? o que é primícia? é no primeiro dia no último no segundo é quando é que eu entrego a primícia? todos os dias antes do sol nascer entregue a Deus os primeiros minutos é dele a primícia a primeira palavra é dele o primeiro ovo da galinha é dele a primeira banana é dele a primeira maçã a primeira fruta tudo o primeiro filho o primeiro carro a primeira casa o primeiro salário vai falando que vai que vai primeira roupa vai dizendo mais primeiro dia primeiro tudo o que abre a madre é de Deus tudo o que nasceu primeiro o primeiro filho o primogênito é de Deus tudo o primeiro é de Deus então começa o dia dando a Deus o que é de Deus e aí ele começa a devolver o que é nosso diga aleluia então diga aleluia então queria dizer a mais quando nós praticamos isso existe uma diferença em nossa vida nós passamos a ser o primeiro em tudo vai no concurso quem chegou o primeiro você está disputando namorado com a outra com alguém que tem um bom namorado adivinha que vai chegar o primeiro tudo o que é primeiro é seu aleluia então diga todo mês todo mês lua nova lua nova primícia primícia amém amém a primícia é entregue ao sacerdote esse aqui é o 4430 que diz traga ao sacerdote as primícias da lavoura para que esteja sobre você e sua casa a bênção então quando você entrega a primícia você entrega ao sacerdote ele pega da mão esquerda a tua primícia e com a direita levanta para te abençoar a mão direita significa a bênção de Deus a mão esquerda é o juízo de Deus com a mão esquerda se amaldiçoava com a mão direita se abençoa então entregou a primícia toda tua casa está abençoada teus filhos serão abençoados tua comida será abençoada as tuas portas serão abençoadas o inimigo não poderá entrar nas tuas portas a tristeza não vai entrar o divórcio não vai entrar o vício não vai entrar nas tuas filhos a praga não vai entrar olha acho que nem a gripe não vai entrar não sei o que você busca lá fora então a primícia diga a primícia santifica o primicista que entrega você entregou a primícia aquela primícia é santificada e você é santificado e Daniel capítulo 9 verso 27 26 e 27 diz que o próprio satanás quando ele quer entrar dentro do templo de Deus lá em Jerusalém ele não consegue entrar no templo porque lá dentro do templo tem a primícia e tem a oferta de sangue então toda casa de alguém que dá a primícia ele não pode entrar compreendeu? então toda pessoa que dá a primícia de tudo para Deus ela nunca ficará em segundo lugar nunca será traído pelo cônjuge nunca será trocado por outra pessoa os seus filhos vão me honrar como prender a dama da casa na sociedade você será honrado em casa na sociedade no estado em todo lugar e será muito mais honrado no céu aleluia está pronto? então eu diga todo mês a primícia mas o que é primícia pastor? a primícia do teu salário o primeiro dia da tua semana alguns não o primeiro dia do mês alguns não o primeiro dia da semana é como você entende mas entrega para Deus o primeiro dinheiro que você recebe a primeira fruta o primeiro presente o primeiro filho vamos lá tudo o que é primeiro tem que entender agora diga mas tem uma festa uma festa grande poderosa maravilhosa que chama-se rocha chamada diga que festa é essa a festa do ano novo do calendário judaico vem forte o calendário judaico o calendário bíblico e naquele dia primeiro é o dia que Adão foi criado aniversário do homem aniversário do homem aleluia aleluia então nesse dia que é dia 29 de de setembro é esse dia então é chamado de o sábado dos sábados a primícia das primícias então aquela primícia que dava um dia de salário agora é 30 dias de salário aquela primícia que era uma parte agora a pessoa entrega tudo então aquele dia não é um dia de brincadeira aquele dia é um dia que Deus desce do trono estabelece o seu trono eu vou relembrar o início da pregação lembra que Satanás desafiou Deus lembra que ele saiu do trono lembra o que ele fez então com aquele dia vai chanar ele desce ali em cima em Jerusalém onde eu vou estar daqui em Alonso ali naquele lugar diga o lugar ali naquele lugar sabe qual o nome daquele lugar lá em Israel diga qual o nome Monte Senhor diga o que é isso Monte Senhor mais as cinco duas vezes é o mesmo lugar onde Adão está ali onde Deus disse Adão hoje hoje quando Deus soprou nele e disse levante e apresentou ele para o universo e disse aqui está a coroa da minha criação aleluia aqui está a coroa então ali naquele lugar naquele dia Deus desce escute amados dez dias se passam ali do dia primeiro roxo a nada até em um que por acontece isso Deus desce do céu e ele traz os livros o primeiro livro que está lá dos condenados dos injustos dos perdidos já está decretado o segundo livro dos ineccios eu disse que cada um de nós tem livre arbítrio para escolher o bem e o mal você está naquele livro e aí Deus disse você decide o nome do programa é você decide diz que 08777 vem com o livro da vida diz que 666 vem com o livro da morte mas é isso mesmo os três livros estão ali escute surge um outro livro lá depois do terceiro quarto pergunte que livro que é que livro que é livro das memórias pergunte o que é isso o que é isso o livro dos dízimos assista a aula que eu falo sobre isso que eu falo das penícias eu falo do livro das memórias na aula sobre sobre as coisas eu falo também existe um livro onde está escrito cada dízimo que você deu é o quarto livro então escute então aquele dia você entra ali com seus dízimos em dia você tem que estar com seus dízimos em dia se você não está com seus dízimos em dia procure o pastor o senhor faz 10 anos que mandou o dízimo vai dizer vai dar 10 milhões não tem parcelo só levar a entenda vai pagar mas que passa a entenda vai pagar mas acerte aqui e a pastora tem o poder de cancelar a dívida e tirar do livro é isso irmãos é poderoso demais o que Deus entregou para os seus profetas um profeta pode tirar da pessoa o nome do livro negro de Deus e não é isso profeta eu vou te provar lê a bíblia Jesus disse para Pedro Pedro te dou a chave do livro que tu ligar seria ligado que tu desligar seria desligado a quem perdoar seria perdoado a quem não perdoar não seria perdoado há um poder extraordinário nos profetas de Deus nos pastores nos apóstolos porque eles receberam algo de Deus que foi devolvido para poder fazer esse juízo então entra naquele dia todos os seres da terra vão passar na frente do trono de Deus ali naquele lugar em Jerusalém aleluia e nós vamos estar lá imagina a emoção são 8 milhões 6, 7 milhões e meio de pessoas do mundo você sabe mas todos passarão por na presença de Deus daqueles dias e ali Deus vai decretar quem vai morrer no próximo ano e quem vai viver diga no primeiro dia já desce os decretos do céu tem a ficha de cada um de vocês lá tudo de bom que fizeram tudo de ruim está ali escrito e aí abre os seus livros e Deus dá 10 dias para se arrepender e mudar os decretos muitos personagens bíblicos mudaram o decreto Davi foi o mais importante Davi pecou adulterou e matou ainda o melhor amigo e ele então nos 10 dias que são chamados 10 dias fatídicos que são 10 dias que Deus prepara para isso ele chorou jejuou se arrependeu e deu uma ofertinha pergunte o que é ofertinha 100 toneladas de ouro mais puro fora as joias de prata e tudo ele deu tudo ficou sem nada e aí quando chegou no décimo dia em Yom Kippur Deus disse levanta aquele martelo e diz está e o cara ele está assim se ele falou está condenado ele morre na hora e ele está assim Deus disse está perdoado e aí então foi chamado aquele dia de o dia do perdão dia de Yom Kippur Davi foi perdoado o que ele fez? ele se apresentou no primeiro dia e no primeiro dia ele apresenta as premissas ele era um homem segundo o coração de Deus ele adorava a Deus sete vezes por dia ele era um verdadeiro adorador ele não se apegava às riquezas ele foi o homem que mais ofertou para Deus ninguém supera Davi ele venceu nos dez dias de julgamento quem entendeu diga a Lúria quando naquele dia o primeiro dia diga o primeiro dia é chamado de Rocha Kodesh dos Rocha Kodesh e no cabeça não só do menos mas o ano eu digo o que acontece naquele dia eu entrego a minha premissa e ele me dá uma coroa para usar por um ano em um ano eu serei príncipe da minha terra reconhecido e respeitado por todos ao meu redor amado pelo meu meu cônjuge respeitado pelos filhos embaixo respeitado pelas autoridades em cima respeitado pelos cristãos na horizontal então formam uma cruz vertical e horizontal honrado por Deus respeitado por demônios amado e honrado por aqueles na horizontal que formam uma cruz então todos que vem com a premissa daquele dia já recebe já tem início de volta a coroa aquele dia é chamado de o dia de um dia da coroação de Deus então diga comigo lembra do início da pregação lembra do início da pregação que Deus saiu do trono deixou o trono vazio agora Deus vem e diz o trono a minha cadeira está vazia para existir um reino é preciso que tenha um rei mas para ter um reino tem que ter súbditos tem que ter um exército Deus tem um exército mas para que ele seja assentado no trono como governante ele diz você decide se eu hoje posso ser coroado rei de vocês ou não você compreendeu a política de Deus ele diz deixa você votar dele e todos que estão ali judeus e senhor nós te coroamos o senhor é o nosso rei então é o dia da coroação de Deus como rei e eles abrem seus tesouros porque para um rei se entrega ouro incenso e mirra já ouviu falar disso? quando você respeita Deus como teu rei você não traz para ele apenas a primícia de uma fruta mas isso é bom para um pobre para um esmoreiro mas quando você é um príncipe de Deus uma princesa e você colou a Deus você traz os teus homens e aquela primícia aquela primícia vai dizer que ele é o primeiro na tua vida então ele é o teu governador é você que decide o trono está vazio a cadeia está vaga vai se sentar ali para governar quem você escolher você pode escolher Satanás para dirigir tua vida e ficar com a primícia em casa e comer da primícia igual a Donneva ou você pode dizer Senhor eu entrego para ti a primícia o Senhor é nosso governador nosso rei aleluia diga aleluia compreendeu agora o poder das primícias que tem em tuas mãos amém olha para as suas mãos você decide Deus será colado governador no dia primeiro ou não o trono ficará vazio você terá um governador sobre ti ou você é independente ou você manda em você para a janção filhos olha para mim toda pessoa aqueles machão que fala em mim ninguém manda eu sou mais não respeito ninguém como que essas pessoas morrem na facada com um tiro na cadeia nós somos dependentes de um governador e nós podemos escolher foi assim na origem da rebelião do universo é assim hoje mas não será assim no futuro amém porque no futuro o Senhor governará para você aleluia Jesus voltará como ele rei do universo então vamos por finalmente vamos lá vamos finalmente diga você decide você decide quem é rei da tua vida quem é rei da tua vida diga você decide você decide você decide você decide você decide houve uma eleição aqui no passado 1947 48 na ONU teve uma eleição teve uma decisão a respeito de devolver a Palestina para os palestinos e para os judeus foi repartido 75% para os árabes 25% para os judeus talvez menos não estou bem lembrado mas teve a votação naquela votação estava para ser empate e veio alguém e deu o voto minerva e decidiu entregar a terra de volta para os judeus e renasce Jerusalém e renasce Israel quem deu o voto minerva Oswaldo Aranha um gaúcho brasileiro deu o voto dele para trazer Israel de volta a sua terra e por isso o Brasil é a premissa entre as nações aleluia Brasil é a terra de profetas o ano passado eu sobrevoei Israel com um helicóptero eu estava fazendo uma transmissão lá e eu disse que eu ia fazer uma profética me chamava ele era um helicóptero e eu sobrevoei todo Jerusalém que milagre foi esse porque o helicóptero ali não faz aquilo não passa por cima porque embaixo tem muitos mísseis quando passa um avião perto já dispara depois pergunta quem é mas nós sobrevoamos e fugimos Jerusalém e Israel depois vieram as pessoas e nós filmamos e damos uma entrevista e eu disse sou do Brasil Brasil é a terra de profetas um dia veio um brasileiro por terra e deu o voto Minerva para Israel ter de volta a sua nação é Oswaldo Aranha gaúcho meu vizinho toma chimarrão conosco agora hoje eu vim por cima para anunciar algo para vocês Israel espera o Messias que vem por baixo mas ele vem por cima ele está chegando aleluia ele é o Senhor e o Senhor ele está próximo o seu reino está próximo diga eleição eleição existe uma eleição você entendeu a política de Deus ele permite que você escolha se você quer que ele seja teu governador eu quero chamar aqui todos os pastores bem para perto da câmara da televisão você ensina a tua igreja a dar a premissa você pode vir na igreja mil vezes por ano um milhão de vezes você pode ser religioso jejuar de cabeça para baixo mas se você não dar a premissa para Deus você não está dando o teu voto para ele ser o governador da tua vida só isso se Oswaldo Aé não desse seu voto não existia Israel Oswaldo Aé deu o voto binervo a tua premissa é o teu voto binervo Israel é chamado de Mínia perguntou o que é Mínia só pode ter um decreto em Israel quando tem 10 pessoas às vezes tem 9 só ali na frente do muro vocês observam o filmagem que eu faço às vezes tem 9 pessoas e eles ficam parados não podem nem rezar e nem fazer decreto aí eles ficam olhando para chegar vem cá vem cá aí a pessoa chegou e festeja quem é aquele que chegou o décimo ele é o Mínia ele é chamado de premissa sem ele não pode começar o culto valeu não tem reza não tem reza sim é teu premissa Deus não pode começar uma vida nova se é teu premissa não tem voto binervo não tem nação não tem go eu queria falar mais sobre isso então o que é o dia Rosh Hashanah o que é o primeiro dia diga o primeiro dia primeiro dia você dá a premissa pergunta o que é a premissa que é a premissa eu vou contar para você quando vem uma colheta lá em Israel e explanta a terra a primeira frutinha que aparece o primeiro brotinho pequenininho ali que aparece o soca ele bota a fitinha vermelha lá no início aí quando cresce chega lá em cima todo mundo que passa diz a fitinha vermelha é a premissa aí na hora de colher o fazendeiro vai lá e pega a premissa e diz essa aqui ninguém toca essa é de Deus vai lá no sacerdote e entrega e traz a premissa ele traz um fecho de premissa de todas as premissas o sacerdote pega abençoa e diz você está abençoado a tua casa está abençoada tua lavoura está abençoada nenhuma formiga nenhum bicho de mar nada pode nem um gafanhoto pode morder se quer num pedacinho da tua lavoura por quê? diga por quê? porque está santificada porque a premissa foi entrega compreendeu a premissa? nenhum filho teu pode ser tocado porque a premissa foi dada você compreende? nenhum filho tem que ir para o hospital nenhum filho tem que gastar com remédio porque a premissa foi dada diga essa premissa pergunte você é premissista? você entrega a premissa? diga aleluia quando você entrega a premissa diga a premissa agora como entrega? diga como você entrega? preste atenção que é importante a premissa é uma pequena oferta todo mês você dá um dia de salário do mês para um dia da semana como você compreende que é se você quer dividir a tua vida em ciclos que todos sete dias tem mudança você dá uma premissa da semana se você quer que todo mês tenha uma mudança dá uma premissa do mês é você que decide aleluia uma vez por ano naquele dia roxaná a tua premissa não é um dia é um mês quem é que lembra aqui quando nós fizemos isso em 96 meu Deus não 2006 né quando deu uma seca de 40 dias quem é que lembra disso eu estava lá visitando o Roy quem é que lembra eu estava lá na casa dele e ele disse pra mim pastor eu ia falar que o senhor é poderoso o senhor faz chover eu disse eu não mas Deus faz olha essa grana aí não sobe em 40 dias olha isso aqui está tudo amarelado Deus pode fazer chover aqui agora de glória pode então faz quero ver e eu perguntei você é negociante sou você é empresário você faz alguma coisa sem ter lucro não e por que você acha que Deus vai fazer alguma coisa sem ganhar nada você é imagem sobre essas ideias você só faz se tiver lucro o que o senhor quer dizer com isso que se Deus faz chover aqui na tua casa vai acontecer um milagre o que vai acontecer tu vai ganhar dinheiro quanto tu ganha com a chuva uns 3 milhões e Deus quanto ganha nada então não chove aí a gente começou a pensar e disse fazer negócio eu dou pra Deus o dízimo eu dou uma oferta se chover se você dá posso escolher pode tem um terreno do lado da igreja ele disse então tá se Deus fazer chover aqui agora eu como que esse terreno eu digo que tem mais vai pra igreja eu vou nós não oramos nós não soltamos foguete mas do nada sem uma nuvem do céu começa a chover naquela grama seca a piscina estava ali começou a se mexer aleluia e a presença de Deus encheu aquela casa e no culto de domingo à tarde estava aquele irmão irmão velhinho choreiro que da pele e a presença de Deus desceu no arroz do tigre e começou um beijo de domingo à rua do tigre aleluia aleluia você pode quando você vai entregar uma primícia ou alguma coisa que é primeira na tua vida pode ser o primeiro salário porque você está começando do zero aquele dia eu faço isso todo ano e esse ano até o ministério vai fazer também porque o ministério sempre faz mas o que é isso? é quando você chega a zero na tua conta é que você tiver tudo que tinha na poupança no banco aquilo que gerou e você começa de novo por isso que Jesus disse feliz os pobres que aquele dia da primícia o pobre só tem um pedaço de pão em casa então ele vai levar um pedaço de pão com toda alegria mas se ele for muito rico ele vai levar com muita tristeza então a primícia é primeiro como se entrega? é na hora da alegria então a primícia se entrega com alegria ela tem que ter esse ingrediente de você estar feliz que você ocorre a sua bênção que você está satisfeito você recebeu salário você ficou aleluia e quando você diz o aleluia puxa a primícia aleluia eu sou primeiro nesse ano então aquela alegria manifestada na hora de entregar é mais importante que o valor da primícia você compreendeu? então tem esse ingrediente da primícia é com alegria é do momento da euforia momento da colheita então hoje em Israel dia primeiro vai ter uma grande colheita você compreendeu? é momento de colheita é momento de festa quando chega a notícia você ganhou o processo você ganhou a herança você ganhou aquilo que você esperava naquela alegria você solta a primícia aleluia ela pode ser pouco mas é uma primícia amém? primícia é tudo que está guardado na sua casa que é primeiro mas esse mesmo irmão que choveu na casa dele ele trouxe mais de 50 ônibus para a igreja de gente porque um príncipe ele tem uma uma voz de comando numa região não houve ninguém que ganhou tantas almas em toda a nossa região como aquele filho de Deus aquele querido filhão e aí então ele aprendeu a dar a primícia e lembra aquele dia ação em tempo começou a prosperar as empresas começaram a crescer e daqui a pouco ele vai lá na minha casa em Santa Maria e diz profeta todo dia eu trago pepino batata quente que o senhor resolver hoje eu trouxe uma batata bem quente qualquer vamos lá embaixo fui lá embaixo na frente da minha casa e tinha lá e disse uma BMW preta e eu disse é primícia é o primeiro que eu ganhei depois de tantos anos de ganhar nada é primícia tá aqui a primícia porque eu tô vendo alguns com ciúmes e falando mas como ele deu a bem-vindade pro pastor não foi uma só foi a primeira dias depois lá em Porto Alegre me chamou disse agora você vai pensar o meu carro ele disse o carro só não fala mas é um carrão e Deus falou é só o primeiro então a primícia faz isso a primícia diga a primícia a primícia é algo pequeno mas que abre portas grandes qual deve ser a minha primícia pergunte qual deve ser a minha primícia a primícia do mês todo mês você dá um dia pra Deus aquele dia que saiu lua nova as mulheres não cozinham elas tem que ser levadas pra comer num restaurante aquele dia o dia da mulher ser honrada pergunta por quê diga por quê diga por quê quanto povo de Israel fabricou o bezerro de ouro todo mundo deu ouro e prata pra fabricar o bezerro de ouro aí chamaram as mulheres e disseram mulheres vocês tem que dar os seus anéis e as suas torneiras receberam essas joias e as mulheres diziam não é a joia não por isso que até hoje a mulher não dá a joia o ladrão vem lá e diz a joia é a morte pode matar mas a joia não é brincadeira mas enfim diga enfim as mulheres não deram as joias pra fabricar o bezerro de ouro o que aconteceu Deus disse a partir de hoje toda lua nova as mulheres não trabalham é chamado o feio das mulheres então isso é uma coroa que veio pras mulheres pra honrar as mulheres então toda lua nova as mulheres se preparem não trabalhem em casa você vai comer fome então diga memorial agora eu vou ensinar então o significado da premissa diga memorial a primeira coisa é diga minha premissa marca na memória de Deus fica na memória pra toda a eternidade diga lembra da criação lembra da coroa lembra do trono de Deus lembra da glória que Deus deu pro homem lembra da rebelião que teve no céu e lembra que Deus volta pra visitar o homem todas as datas de premissa compreendeu a premissa é também diga é chamado memorial a premissa também é chamada diga comigo de presente eu diga naquele dia primeiro do mês todos os meses todos os meses do ano dia primeiro rocha lua nova dia de entregar a premissa você entrega o primeiro presente entrega o primeiro dia de salário o que você achar que é premissa aí tem quatro tipos de classe social na vida primeiro os pobres depois a classe média depois aqueles que se acham ricos e depois aqueles que de verdade são ricos que são os preços se a pessoa é pobre a premissa dela pode ser um pardal uma pomba mas se ela é média um pouquinho melhor que pobre é cordeiro se ela é chamada rico então nós temos aqui algumas passagens bíblicas números 28 que aí já fala dois novilhos oito oito carneiros e cordeiros então já é quase que uma quase que uma como que diz uma uma tropa né se ele é um rei se ele é um príncipe então a premissa dele pode ser cem toneladas de ouro de Deus então a premissa coloca a mão no coração é você que decide se Deus é importante pra você você dá a coisa mais importante que é pra você compreendeu? os homens estipulam aqui hoje os evangélicos que a premissa do mês é um dia de salário e com todo respeito acho que pode ser não digo nada porque cada um diz o que pensa e que sente por Deus mas a tua premissa diz o que tem de importância o quanto Deus é importante pra você se você ama alguém e você tem alguém importante que você quer casar você vai dar um presente melhor pra ele se alguém não é importante pra você fazer aniversário o Thiago me contou que tem um vizinho dele que fez aniversário e o que os países torceram é de morrer daí claro que é brincadeira o que fizeram pra ele mas é coisa absurda pra esculachar o cara e eles levam na brincadeira tudo bem mas isso é um exemplo que a pessoa dá pra quem não gosta muito ele dá qualquer coisa mas pra quem ele ama muito ele expressa o amor por aquela pessoa então naquele dia do julgamento nós falamos se tiver se tiver ali pessoas no livro da condenação e eles vêm desesperados e precisam de uma salvação eles vão dar uma felícia extraordinária no livro de Malaquias capítulo 1 Deus diz pros sacerdotes Deus fala assim sacerdotes vocês serão malosfáticos maldições e vocês abençoam suas bênçãos serão maldição por quê? porque vocês dão caminho pior experimenta dar para o governador esse presente e veja se você terá o favor dele e aí Deus continua falando se eu sou pai onde está minha honra se eu sou pai onde está minha honra então Deus está dizendo assim naquele dia que ele desce como governador ele vai querer se pegar de cada filho a honra e essa honra repita é chamada primícia presente diga tradução primícia presente honra graça aproximar-se e outra tradução resgate diga memorial por quê? fica na memória fica para sempre na memória aquela primícia fica guardada aquela primícia diante de Deus até os dias de hoje a primícia de Abel ainda fala até hoje primícia de Abel Abel deu um cordeiro lá no início Gênesis 4 verso 4 ele deu um cordeiro e diz a Bíblia lá em Hebreus 11 verso 6 diz a primícia de Abel ainda fala ele morreu a primícia está viva então naquele dia do julgamento ali em cima em Jerusalém quando Deus abre os livros do julgamento quem fala? a primícia fala quem é real está livre para morrer não fala mas sua primícia fala você compreende? que poder aleluia então para finalizar a primícia mostra o que está no meu coração é o presente e se o meu presente sair a dar a ele ele será favorável repita será favorável nos próximos dias que próximos dias? os próximos dias vai ter um dia chamado diga Ion Ipú diga que dia é esse? o dia da sentença o dia do julgamento então você se agrada a ele no primeiro dia para no último dia ser liberado e escreve o teu nome para viver mais um ano para enriquecer para ser abençoado e ele vai escrever decretos e nesses dias nesses dez dias do primeiro ao último você leva todos os pedidos que você tem nós vamos apresentar ali no número das lamentações e vamos dizer Senhor aqui estão os decretos do nosso povo tem pessoas que tem um decreto da sua vida o médico disse você morre em trinta dias é um decreto aí você diz Senhor muda esse decreto eu lembro em Isaías tem um um rei chamado Edequias que o profeta Isaías foi mandado por Deus visitar aquele homem e disse você vai morrer Deus mandou você arrumar a casa que você vai morrer e ele dobrou o rosto do lado na parede e disse Senhor lembra está no teu livro todas as boas obras que eu fiz está lá no teu livro meus dízimos está lá no teu livro as minhas de seracar minhas ofertas por favor me dá mais tela de vida que dia era esse que dia aconteceu isso na mesma hora o profeta Isaías estava saindo e Deus disse volta lá diga para aquele homem que ele vai viver mais 15 anos aleluia mais 15 anos amados existe uma coisa chamada feita Isaías que faz com que o homem não suporte olhar para a mulher e a mulher não suporte olhar para o homem mas quando você entrega uma primícia de cordeiros então aqui vai algumas ofertas para você aprender você pode ofertar para resgatar tua vida física tua saúde a tua beleza tua juventude os pezinhos de galinha você pode resgatar aquilo que foi perdido com as suas ofertas então essa oferta pode ser naquele dia você compreendeu? você pode dar vários tipos de ofertas mas você pode entregar então preste atenção a primícia é um presente para Deus mas logo após você entregou a primícia passou dois dias começa um tempo de um tempo de resgate que entre esse tipo de ofertas para resgatar a saúde resgatar o casamento resgatar filhos em Eus capítulo 12 fala que Deus disse o resgate de um filho é um cordeiro Eus capítulo 13 diz todo ano os pais vão dar um cordeiro pelos filhos então nesse período de tempo é um tempo de você resgatar filhos é um tempo de ofertar pelos filhos é tempo de ofertar pelo casamento pelo amor para que volte aquela alegria do casamento é tempo de ofertar pelo resgate do nome nome perdido nome surge das PC e outros S mais é o tempo de resgatar isso pessoas que tiveram a sentença o julgamento o juiz julgou o condenou já está sentenciado saindo de prisão vai lá e pede Senhor eu quero resgatar a minha liberdade eu quero aqui ofertar por isso eu quero trazer essa oferta eu quero cancelar esse processo e Deus faz isso então nesse período de primeiro do ano até o dia 10 hoje eu não vou falar tudo sobre o dia 10 porque não é que tem mas eu quero encerrar aqui diga primícia no primeiro dia diga presente presente amém aqui na igreja muitos já fazem isso a tempo aprenderam como a irmã que eu falei ela aprendeu a não perder o diabo eu quero ensinar nossos filhos mulheres vocês tem direito de ser feliz com o esposo que Deus te deu você tem direito de ser feliz com o teu esposo amém então se você quer apresentar a Deus nesses dias depois da primícia a primícia é o presente depois começa o tempo de resgate que vai chegar até o dia 10 no dia 10 então a oferta é derradeira ela é chamada a oferta de sangue aquela ali é Deus que vai falar contigo nesses sete dias vai ser algo muito muito especial mas o primeiro dia ele muda tua história e ele te traz uma coroa e te coloca sentado com Deus para que você julgue a junto com ele alegria fica de perto então diga primícia é o primeiro diga é algo novo que eu estou entregando no altar diga colheta o melhor da colheta os primeiros frutos diga primícia diga o primeiro salário primícia primeiros frutos diga primícia primeiros minutos diga primícia primeiro filho diga primícia primeira filha da vaca diga primícia agora um segredinho se o teu filho é primogênito ele é primícia ele pertence a Deus então os pais traziam os filhos naquele primeiro dia dizem senhor é teu filho primícia aí passava a festa e esse começa a ficar com um chorinho não vou deixar meu filho aqui na igreja aí Deus diz assim então você resgate ele dá uma oferta com ele e leva ele para casa mas no ano que vem tu volta e faz a mesma coisa então todo ano entregamos primícias e entregamos oferta por nossos filhos para que eles continuem sendo de Deus mas continuam perto de nós compreendeu porque nós temos filhos tão perto nossos filhos nem empurrando para fora não vão embora então a gente faz isso então essa é uma prática que eu estou ensinando para quem quiser amém? não coloque a mão no seu coração diga a primícia muda a minha história muda também o futuro muda o presente e até o passado é anulado toda maldição ela é quebrada toda sentença pode ser mudada todo decreto pode ser mudada já no primeiro dia quando eu entrego a minha primícia e eu quero agora Senhor em nome de Jesus que o Senhor me inspire a dar a volta por si a sair dessa situação eu estou e mudar o decreto agora você agora você fica em silêncio um pouquinho e pense como está tua vida física como está tua saúde como está teu corpo físico se você mulher ou esposa você está se sentindo bonita sentindo feio rejeitada pelo espírito você pode fazer um decreto e dizer Senhor eu quero fazer um decreto e resgatar aquilo que o Senhor deu para Eva lá no início lá no paraíso uma beleza física uma renovação celular voltando a juventude e depois você vai para a vida emocional como está tua vida emocional está depressão está com tristeza está com ódio está com raiva perdeu a vontade de viver você pode fazer um novo decreto talvez alguém tenha feito a macumba para você talvez uma feitiçaria talvez alguma coisa para deixar tudo destruído na tua casa no teu lar mas você pode hoje dizer Senhor eu quero fazer um novo decreto a partir de hoje um novo decreto na minha vida como está tua vida financeira endividada como está teu salário você está feliz com esse salário então você pode fazer um novo decreto e você pode decidir nesse decreto e dizer para Deus Senhor muda o meu salário triplica o meu salário se você vai fazer uma entrega para Deus o teu salário diga Senhor eu te entrego velho e eu quero um novo porque a tua palavra diz em Levíticos 25 que o Senhor vai fazer isso nós vamos chegar ao velho e vamos receber o novo da mesma forma o teu carro você pode dizer para Deus Senhor eu quero um carro novo tira o velho Senhor coloca o novo eu te entrego Senhor em nome de Jesus você entrega também a tua vida espiritual como está a tua vida espiritual como está a tua fé como está a tua assolação como está o Espírito Santo na tua vida você pode dizer Senhor deve fazer um decreto assim como Eliseu fez um decreto ele fez um pedido ali diante de Elias pediu por São Dobrado hoje eu quero a porção do Braco em nome de Jesus agora com os olhos fechados aí diga Espírito Santo que seja o nome da tua ajuda pois eu quero me apresentar ao Senhor nosso Deus naquele dia aniversário do mundo aniversário do homem da criação do homem quero levar minha primência é o primeiro dia do ano novo que eu quero me apresentar ao Senhor assim como Abel levou a primícia do Senhor Rebanho eu quero levar a minha primícia assim como Davi levou a primícia de sua riqueza eu quero levar a primícia da minha assim como Ana levou o primeiro filho e tornou-se o grande profeta Samuel eu quero levar também a minha primícia assim como Jesus se apresentou como oferta no dia da expiação e ele foi a primícia ao Senhor eu quero também ser chamado de primícia de Deus príncipe de Deus princesa de Deus continuou com seus olhos fechados pede para Deus te mostrar o que ele quer de você como presente nesse dia o que ele espera de você como primícia no primeiro dia do ano pai amado poderoso Deus em nome de Jesus te peço vem Espírito Senhor visita cada pessoa e enche o teu Espírito traz de volta Senhor aquela coroa que Adão e Eva tinham sobre sua cabeça e de graça sobre graça mas que eles possam fazer a tua vontade e voltem a ser a tua imagem semelhança em nome de Jesus eu quero que você levante da mão direita agora nesse dia primeiro nesse dia assim como toda sexta-feira início de sábado os pais abençoam os filhos dia da lua nova os pais abençoam os filhos e nesse dia rocha na os pais abençoam os filhos impede que os filhos se tornem príncipes eu vou ensinar você abençoar você diga o nome do seu filho assim Senhor quero abençoar meu filho Tiago que ele seja abençoado nesse dia seja um príncipe assim como Efraim em Manassés os filhos de José que tinha porção dobrada assim também seja com Tiago com a Gabriela com o Júnior com a Cláudia com José com a Maria seja também com Isaac com a Adassa com a Noa com a Manoel e cada filho espiritual que o Senhor nos deu cada em que está debaixo de nossa cobertura hoje nós pedimos que o Senhor nos abençoe como filhos príncipes de Deus em nome de Jesus diga que assim seja